Fala galera, Marconsoft na área trazendo pra vocês mais um mod de mais Summer Car, é isso mesmo galera Como prometido, falei pra vocês que eu ia colocar assim o som do carro, né mano Só que eu tô com um problema galera e gostaria que vocês me ajudassem Vou deixar na descrição do mesmo jeito, vou deixar o download pra vocês jogarem do mesmo jeito Do jeito que tá aqui, né, que é o nosso mod de som, mano Eu não sei o que aconteceu, mas não consigo mais adicionar texturas nessa nova atualização, entendeu Então eu queria que vocês me falassem, se vocês sabem ou se vocês conhecem alguém que já colocou a textura nesse aqui Que já funcionou perfeitamente, falassem pra mim, por isso que eu tô deixando o download aí pra vocês desse carro Ó, lembrando que vocês tem que ter o mod de picape liberado Se você tiver o mod de picape já funcionando, é só você pegar o instalador que eu vou colocar pra baixar aqui Coisa simples de resolver, vocês vão conseguir zoar um pouquinho Já tem uns detalhes lá, ó, Tornado 2000, tá vendo, ó Tornado 2000, ó, Selenius e tal Só que eu não consegui colocar a textura ainda, gente Não sei o que aconteceu Mas quero que vocês me falem, velho Se vocês conhecem alguém que consiga colocar essa textura aqui Que eu vou, eu vou tá acabando muita coisa se eu conseguir achar quem consegue colocar esse tipo de textura aqui, mano É, já coloquei aqui, já modelei a caixinha de som pra ele Quem quiser curtir aí, o somzão vai tá apocando, vai tá show Eu acho que eu aumentei ele muito, não sei É, qualquer coisa eu dou uma diminuída na versão que eu colocar a skin, né É, vocês pediram bastante, eu tava aqui futucando a nova versão Que a nova versão eu ainda não tinha mexido nela Ela mudou tudo de novo, galera Por exemplo, se eu quiser colocar uma roda 17 aqui nesse My Summer Car Eu não vou conseguir, tá ligado E isso ficou, isso ficou paia, mano Eu acho assim, que ao meu ver, tá ligado Poderia ter ficado melhor Todas as vezes que eles modificam, que eles atualizam, tá ligado Toda vez que acontece alguma coisa do tipo Sempre, a gente sempre acaba perdendo alguma coisa, tá ligado Mas tá bom, mano, tá tranquilo Pelo menos a vanzinha, a vanzinha, a picape tá com a sonzeira Eu vou fazer a atualização dos antigos mods, né galera Que eu tinha fabricado e não está funcionando nessa versão Eu já tô descopilando aqui o My Summer Car inteiro Pra tá fazendo uma parada bacana pra vocês Eu espero que vocês gostem do som, do jeito que tá aqui É um vídeo bem curtinho mesmo Então galera, se vocês querem ver mais mods Coloca um K de like nesse aqui Demorou? E vamos ajudar aí, mano O tio Mike aí a fazer mais mods pra vocês Vou tá fazendo sempre Eu vou voltar mesmo daquele modelo Igual eu fazia Fazia dois, três por dia É isso que eu tô tentando fazer Só que tá com alguns problemas Por exemplo, a textura, tá vendo, mano A textura tá bagunçada Quem tem a textura do carro aí Tenta arrumar um jeito de modificar pra mim Que eu quero ver funcionando Quem conseguir, vou tá colocando os créditos pra vocês na descrição Mano, esse vídeo é um vídeo bem rapidinho mesmo Só pra gente tá Só pra eu tá mostrando pra vocês como que tá ficando Demorou Mas já tá no download Já tá pronto aí Já tá disponível Pode baixar Mas tem que ter o mod picape, mano Se não tiver o mod picape Não vai funcionar, hein, mano Pode até funcionar Mas vai dar uns bugs Que vai aparecer as janelas Então Já vou adiantando vocês Então um abração pra vocês Não esqueça de se inscrever De compartilhar E deixar aquele like maroto E tamo junto, meu querido É nóis E não esqueça de se inscrever E se inscrever